Boa tarde galera, bora simbora, Alcamarque aqui, Veloso aqui na Alcamarque, aqui na empresa aqui do Alexandre aqui, junto aqui com o Jonantan, Jonantan? Beleza, então eu vim fazer aqui a minha, vem você aqui ó, Alcamarque, pensando em você entrando dentro do seu lar, vem desentupir, vem aprender, vem fazer um cursinho aqui conosco aqui ó, Veloso indica Alcamarque. Eu comprei o meu kit, quero ver vocês aqui hein, Alcamarque aí ó, isso é uma maravilha de máquina, eu trabalho já há pouquinhos dias, só 16 dias, pouco né? Vem conhecer Alcamarque aqui comigo aqui, certo? Vai ter aqui o jovem aqui ó, pra te auxiliar aí, qualquer dúvida que tiver, né não? Tamo junto. Pra auxiliar vocês. Beleza, Alcamarque junto aí conosco aí ó, maravilha de máquina. E tem uma novidade aí também, novidade não, que isso já é, antigo já é, máquinas pra poder desentupir canduíte, tá? Ela auxilia numa furadeira, numa parafusadeira, ele vai pegar ali pra mostrar pra vocês aí o produto aí ó, é show de bola. Eu indico Alcamarque aí, juntamente com Detecta Vazamento e Sunny Solute com você. É isso aí ó, você pode trabalhar com ela manualmente, correto? Ou também auxiliar aqui a furadeira aqui, aí você consegue fazer o desentupimento pra canduíte. Venha conhecer aí Alcamarque, um abraço pra todo mundo aí.